Olá rapaziada, beleza Tirar essa bolsa aqui E comprei réplicas de jogos de PS1 Isso aqui é uma caixa de tênis, mas não tem tênis aqui dentro não, beleza? Comprei, vamos começar primeiro galera, com as réplicas, ok? Então, deixa eu ajustar aqui, chama de poeira aqui dentro Começar com as réplicas Ok, voltando aqui, certo? Réplicas de jogos de PS1 Vou colocar tudo para fora aqui, só para tirar da caixa E poder organizar depois na mesma Certo? Lembrando, estou vendo o Digimon 3, se eu não me engano Que não é réplica Réplica em prata, né? Vou pegar um CD original para vocês entenderem um pouco, beleza? Pronto galera, voltei Estou aqui com o CD original, para vocês entenderem o que é um CD prata, certo? Estou aqui com o CD original, correto? CD do Windows 7 Ok? Original Ok, beleza? Só para vocês entenderem o que é um CD prata A tecnologia é de um CD original, certo? Vamos começar aqui com o Digimon 2, correto? A capinha está quebrada, mas... CD prata Ok? CD prata, uma réplica muito bacana Muito bem feita Olha a qualidade do CD Olha a qualidade do CD Ok Capinha, achei interessante É um jogo bem divertido, é um RPG De monstrinhos Vou colocar aqui Metal Gear Nossa, agora esse jogo, cara Eu tenho esse jogo na coleção de PS3 Que vem em todos os jogos Certo? Prata também Disco 1 e disco 2 Ok? Muito bom Esse aqui eu faço questão de botar em outra capa depois Certo? SimCity, um simulador Né? Um simulador de... Simulador de cidade Né? Prata também Muito bonito Réplica bem legal Né? Preto e branco Capinha, legalzinho Dragon Valor Um RPG Réplica também Disco 1 e disco 2 Tá vendo? Prata também Muito bacana Certo? Aqui Dragon Legend of Dragon Né? Esse jogo eu não lembro quanto Eu acho que são 4 CDs É, aqui você tem um CD 4 e CD 3 Ok Final Fantasy 9 CD 3 e CD 4 Os outros Final Fantasy eu não notei aqui Ok? Fighting Force 2 Um jogo de baixar a lenha Prata também Muito bacana Bem simples a... A parte da capa Né? Digimon World 3 Galera, eu vou confessar pra vocês Eu nunca achei um Digimon desse aqui Em mídia prata Mídia comum Muito vagabundo essa mídia aqui Essa mídia mais simples Não tem nada a ver com Certo Final Fantasy 7 Né? Disco 1 Disco 2 Se eu não me engano Esse jogo eu acho que é 3 ou 4 discos Eu não lembro de cabeça Ok Chrono Cross Esse aqui eu sei que é 2 discos Disco 1 e disco 2 Disco prata Bonito Muito bem Olha como é que ficou Olha como tá bonito Essa réplica tá muito legal Olha essa aqui Olha Eu sempre falei que Dos piratas O players Que é essa marquinha aqui É uma das melhores Até controle também Eu tenho controle Pirata dessa marca Que eu acho bacana Não tem alguma super qualidade Mas Vigilante 8 Um joguinho muito bom No estilo twist metal Né? Quem já jogou conhece Olha como é bonita Olha como é Essa réplica É bonita Olha isso Prata também Muito bacana Né? Muito bacana mesmo Deixa eu enjeitar aqui Só que aqui tem Leibo na frente E Leibo atrás E engraçado que eu tenho Esse jogo aqui Sem o jogo Eu acho Eu não lembro se tem o jogo Não Eu acho que já tem Essa réplica aqui Já A réplica repetida Vigilante 8 Second Offense Seria o 2 Né? Você vê que Apesar de ser prata É bem mais simples Preto e branco Né? A impressão é bem mais simples Mas não perde a qualidade No jogo Esse jogo Só como se fosse Galera Esse jogo aqui Eles são menos prejudicial Possível ao videogame Ele usa a mesma tecnologia De um CD Original Tipo esse aqui Esse aqui é da Microsoft A Windows 7 Tá vendo? Mas é original Prata também Tá vendo? Usa a mesma tecnologia Então ele é menos agressivo Ao clã do videogame Correto? Dino Crisis 2 Nossa Esse jogo aqui é muito bom Adoro esse jogo Olha aí O detalhe do CD CD prata também Preciso nem mostrar CD prata Legalzinho A Leibo atrás É muito bonita Dinossauro Beat me Morda-me Muito bacana Alone in the Dark Um novo pesadelo Muito bom esse jogo Já zerei na época Disco 1 Disco 2 Prata também Qualidade média Da impressão O primeiro aqui Bem bacana também Mas qualidade média Muito bonito mesmo Muito bem feito Futebol Eu tenho esse CD aqui Mas não Eu tenho esse jogo Internacional Superstar 2000 Eu tenho esse jogo Aqui já A réplica também Cara Olha esse Resident Evil 3 Sem sacanar nenhuma Olha como tá bacana Tá muito bacana mesmo O jogo já tá zerado No canal já Inclusive em live Mas é muito bom mesmo Esse jogo A réplica também Excelente estado Muito bom mesmo Muito bonito mesmo Olha isso Muito bonito mesmo Eu gostei desse jogo Esse jogo aqui Ronald Brown Esse aqui acho que é Futebol também Não sou muito fã De futebol Mas eu vou dar Uma jogadinha depois Pra estar testando É uma boa réplica também Ah não Esse aqui acho que é Tênis É tênis galera Desculpa É minha Minha burrice Temos aqui O Jack Chan Stood Master É uma réplica também Prata Só que A qualidade Não é tão legal Tanto a label Quanto a O CD É a qualidade Razoável Não tá ruim Mas não tá Do maravilhas Vargas Story Um jogo de RPG Em ação Muito bom Uma réplica Bem bacana Prata também Ó Muito bonito Gostei da tonalidade Em cinza Muito legal mesmo Amarelo e cinza Ficou bem bonito Futebol Só que isso aqui Você só Dá ordem Maneiro esse tipo De futebol O amigo meu Amigo meu não O marido da minha tia Jogava esse tipo De futebol Na época Você só Você não joga Você controla Os personagens Resident Evil 2 É Esse aqui eu tenho Também galera Disco 1 Disco 2 Né Não tem uma qualidade Excelente né Já que é um disco Ficado Poderia ter colocado Uma imagem melhor Mas É De Qualidade da impressão Porque o CD É prata O CD é quase original Entendeu Qualidade da impressão Muito legal Mas Não passa disso Razoavelmente Biohazes 2 Pode ser a versão de natureza Depois eu vou estar testando The Last Revelation A última revelação Tomb Raider 4 Gostei bastante Tem um Tem umas cores Bem legal Esse CD Né Gostei bastante Qualidade da impressão média Nada Surpreendente E aí galera Foram os jogos De PS1 3 3 7 8 9 10 Ok 10 22 jogos Ok 22 jogos aí Eu dei Eu gostei mais Daqui do Resident Evil 3 Entendeu Mas tem jogos bacanas Alguns eu já tenho Beleza E também Agora eu vou mostrar O PS2 Galera Que eu comprei lá Aqui é lojas americanas Tá escrito até aqui Lojas americanas Compitição limitada Console memory card Controle original Sony Mais um jogo Tudo na caixa Beleza Então Vou ficar nesse vídeo Acho que vai ficar muito longo Esse vídeo Que eu quero mostrar De bagazinho Então galera Vou fazer o seguinte Próximo vídeo Descrição Vou mostrar o vídeo No PS2 Na caixa Beleza galera Valor dos itens Que eu paguei O rapaz queria 150 no videogame Certo É um preço alto Mas também É um preço razoável É um preço legal né Para um videogame Que estiver funcionando Ainda não testei Eu vou mostrar ele em vídeo Mas depois vou mostrar o teste Ok Então eu paguei 170 no videogame E nos jogos Nos jogos De PS1 Tudo foi 170 Ok Então eu vou No próximo vídeo Eu vou estar mostrando O videogame O videogame está legal A caixa está razoável Nada assim Nossa Está novo Mas o videogame É uma edição especial Que é uma edição Prateada Eu acho bem bonito Eu tive um desse aqui Prateado Eu acho muito bonito O acabamento Assim Tudo em prata Muito legal Mas vai ficar Para um próximo vídeo Beleza galera Galera lembrando a vocês Eu fiz um vídeo Da caçada game Onde eu comprei Esses itens A caçada game É um hobby Que eu tenho Que eu acho muito bacana Que eu aprendi Com o meu tio Quando eu tinha lá Com os 8, 9 anos Que ele gostava muito De videogame Ele gostava Porque ele já faleceu Né galera Gostava muito De videogame E ele sempre ia Fazer rolo Na feira Onde a gente mora Que próximo a gente mora Ok Então forte abraço A todos galera Até o próximo vídeo Não esqueça de conferir O vídeo da caçada Certo E se você é novo No canal Não esqueça de se inscrever No canal E ativar as notificações Beleza Deixa um comentário Certo Que no próximo vídeo Eu vou estar No próximo vídeo Eu posso estar Comentando O seu comentário Beleza galera Valeu Fui Até o próximo vídeo Deixa o like Fui E aí Se inscreva.